E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Supreme Roller Ultimate, este é o canal do Rizão, sejam muito bem-vindos. Nós vamos ajudar a Itália. Achei que... eu achei, achei não. Eu acho que a gente ajudando a Itália vai melhorar nossas relações. Aqui pra ela. Então, a gente vai começar a tomar unidade, coisas pra ela aqui. Tá, então vamos avançar um pouquinho aqui. Uma entrinha enxerada de cada vez. Vamos ver. Aqui tá com o Garrison de 5, aqui com o Garrison de 3. Vamos ver o que tem aqui. Goods, Beer. É. Mas a Constantinia aqui é boa, hein? Então vamos... Vamos dar uma entrinha enxerada aqui, assim. Vamos ver se... Vamos ver se a gente toma. Vamos atacar. Tem supply. Aí, tomamos. O que aconteceu com esse cara? Ah, tá com problema. Aqui, eu fiz um teste pra ver se rolava, né? Se a gente podia fazer um proxy war. Isso aqui, pessoal, se chama proxy war. Quer ver, ó? Provocation. Acho que tem um negócio aqui falando de proxy war. Enemy, enemy. Ó a quantidade de Brazilian que a gente tem, ó. Temos colônia, hein? Cadê a Algéria, ó. A Algéria... Ela não é... Ela não tá marcando aqui. Ah, sei lá. Eu deveria mostrar. Deixa eu ver. Estabilization activity. Enfim. Ah, sei lá. De qualquer forma, a gente vai tomar essa porra logo. Ah, tá. Vamos ver. Eles estão avançando um pouco as unidades aqui. Vamos ver o que eles vão fazer. Opa. Aqui tem três. Aqui tem... Quatro. Cinco. Então, vamos entre enxerar aqui. É, porque... Meio vacilão, né? Vamos entre enxerar aqui pra... Supply, ó. Já acabou o supply desse cara aqui. Opa. O que aconteceu? Ah, isso aqui foi... Isso aqui é lá na Inglaterra. É. Eu não sei esse Brad's Road aqui. Esse lugar aqui o tempo todo aparece... Filha das putas. Vamos ver se a Argentina já tá na... A gente sacasse o dinheiro. Argentina. Cinco bi. A gente vai desenvolvendo aí, a gente vai desenvolvendo. 14 milhões. A gente já tinha 60 e pouco. A gente já tem agora só 49 enemy regions. A gente vai avançando aqui. O que é esse pedaço aqui? Italian, Líbia. Tá. Eu mandei umas artilharias nossas vinho, ó. Que estavam aqui em Portugal. E mandei outras unidades vinho. Tá tudo aqui, tá? Beleza. Vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar chegar as artilharias, viu, pessoal? Essas artilharias que tão vindo aqui, ó. Ah, cadê elas? Ah, tão aqui. Beleza. Spanish e Marroco. Marroco. Algéria. Enemies. Esses caras aqui, eles têm um monte de aliado. Tem 20 aliados, ó. Que não tão fazendo nada pra defender eles. Diga-se de passagem, né? É, ainda... Opa, vamos ver a pesquisa. Ah, Mark VI medium tank. Vamos ver. Aqui é o Mark VI medium tank. Aí, vamos aproveitar que... Capital... Da Itália tá atacando. Vamos atacar junto. Aí, ó. Puta merda. Acho que não vai dar tempo. Talvez dê. Vamos ver. Aí, vai dar sim. Aí, tomamos. Entra em share aqui. Aí, vamos recuperar supply. A gente precisava de um lugar que tivesse um barracks, cara. Nenhum deles tem. Aí, descarrega aqui. Show de bola. Aí sim, hein. Agora, eu gostei de ver. Então, eu entrei em cheirar aqui, que é o seguinte. Um loader aqui. Vamos entrar em cheirar aqui. Show de bola. Autorizer. Cadê? Entra em share aqui. Vamos entrar em cheirar aqui. É o Constantini. Esse aqui deve ter bastante unidade, hein. É que não. Então, vai pro pau. Tem uma aqui que... Que perde. Vamos ver se cai. Vamos ver se cai. Partizão. Partizão. Olha o México. É o México. Vamos entrar em cheirar aqui em Constantini. É... Aqui. Aqui. Demorou, né? Olha a quantidade de avião. E os aviões... Viajando. Viajando. Curtindo. Curtindo o movimento. Achando que é assim. Porra, mano. Não fode, né? Porra. A gente aqui... Olha o tamanho da Algéria, cara. Tá louco. Olha a tua merda toda. Olha isso, cara. Cadê a capital da Algéria? Aqui. Bem. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou atacar aqui. E vou declarar a guerra. Vamos ver. Vamos ver aqui. E vamos entrar em cheirar aqui. É, já tá acabando o supply bruto. Entra em cheira você. Entra em cheira você. Entra em cheira aqui. Pausa essa merda aqui. Aqui tem um retardado aqui. Prestes a morrer. Aê. Aê. Vamos ver. Entra em cheira aqui. Ah, eu preciso de um lugar com o parax. Ah, vamos ver. Ah, vamos ver. Aqui não tem. Aqui não tem. Deixa eu ver aqui. Aqui não tem. Caramba. Aqui. Aqui não tem. Aqui não tem. Nossa, isso aqui eles não vão topar. Eles não vão desistir disso aqui tão cedo. Mas aqui eles quase não tem tropa, né? Então. Olha a Tunísia aqui. Vamos ver, né? Vamos ver, né? Vamos ver, né? Vai arrumar. Beleza. Vamos avançar mais. Vamos ver. Vamos entrar em cheira aqui. Ah, vamos tomar aqui, vai. Vamos entrar em cheira aqui. E vamos deixar... Ah... Vamos deixar um deles aqui. Beleza. Nossa, ó. Vamos dar uma entrincheirada aqui. Aí tá, depois você paga um café pra nós. Aí tá, ele já ficou neutro, tá vendo? Ó. Aí, vamos avançar aqui e esperar. Esperar o nosso supply recuperar. Enquanto espera ali, vamos dar um tempinho, né? Ahn. É. É. Vamo ver como é que tá nossas pesquisas. Warhead, TL1, Modern. Vamo ver como é que tá aqui. O Itália, tem a Indústria Goods aí? Ixi, não tem. Ah, Itália. Alemanha. Vamo ver. Ah, beleza. Tomara que dê certo. Vamo ver. A Hungria aqui, ó. Warhead, olha. Carinho, hein. Valeu. Check reto. É, essas guerrilhas se fodem quando vêm aqui, né? Vamo ver se a gente toma esse cara aqui. Vamo ver se a gente toma esse cara aqui. Caramba. O cara vai direto no meu tanque. Safado. Bem, caiu. Aí. Agora, questão de mais um minutinho e já cai. Treasuries. Production. Ó a nossa defesa. Anual Preparedness. Alert Condition High. Beleza. Tá. Então, vamo continuar o ataque aqui. A gente precisa esperar um pouquinho. Ah, eu acho que já estamos com... Eu entrei em cheirar aqui. Vamos olhar aqui. Vamo ver. Tá. Vai. Ai... tá saindo já. Auxa saiu. Opa, perdi uma unidade. Perdi um engenheiro. Bate a artilharia. Caraca! Boa! É, mano, tá trampa aqui, hein? Eu acho que vai cair sim. É, mano, tá trampa aqui. É, mano, tá trampa aqui. É, mano, tá trampa aqui. Ai, porra. Enfim, né? Acabou o supply. Supply. Vamos ver se a Itália manda supplies. Ah, desistiram. Nossa, esse pedaço aqui foi toda Alemanha. Aqui é o Marroco. Entra em cheirar aqui. Vamos. Entra em cheirar aí. Tieter Control. Tieter Control. Full. Noni, noni. É. Vital Salary está no máximo. É training e não tá não. A Itália está comprando petróleo da gente. Tá. Vamos ver. O que que é aqui? A Itália também. Aqui é a Tunísia. Bem, deixa essas unidades aqui. E vamos esperar. Né? Deixa aí. Vamos esperar. Ai, ui. Foda-se. Vai reparar. 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 Eita. Bem, vamos encerrar por aqui porque a gente conseguiu nosso objetivo. A Itália ainda não gosta da gente, né? Tá neutro. Mas... A gente conseguiu ajudar os caras. Ajudamos a Alemanha também. Ajudamos todo mundo. É que a África aqui, cara. Esse deserto é muito ruim de supply, né? Ó aqui. Os caras tudo parado, fudido aqui. Sem supply. Lendo? Cagou aqui pros caras. Dá um monte de unidade perdida. É ruim. Você tem que trabalhar supply. E, cara. Tem que fazer um monte de coisa. Bem, é isso aí, galera. Valeu. Grande abraço. E até mais.